12 suculentas mais atacadas por fungos, coxonilhas e pulgão. Este é o tema do vídeo de hoje. Uma vez por vez eu preparo uma cauda da folha de mamona para fazer aplicação em algumas suculentas que eu sei que são mais perseguidas por pragas aqui no nosso cultivo. Meu amigo, minha amiga, bem-vindos. Aqui quem está falando é o Marcos. E aí, como que está aí com você? Espero que esteja tudo bem. O nosso cultivo aqui não é diferente do seu. Todo cultivo, por melhor que seja, tem praga, tem coxonilha, tem fungo, tem pulgão. Então o nosso cultivo aqui é igualzinho o seu. E tem algumas suculentas aqui que eu tenho certeza que são mais perseguidas. Então eu já fico bem atento. E essa semana eu percebi que algumas aqui estão precisando de um cuidado especial. Preparei aqui a cauda de mamona para aplicar. Já vou aplicar. Mas primeiro eu vou mostrar pra você quais são as que são mais atacadas aqui no nosso cultivo. Pode ser que seja aí pra você também. E essa dica vai ser útil aí pra você. A primeira delas é a metálica. A metálica aqui no nosso cultivo a gente sempre está observando. Porque ela realmente é melindrosa. A gente não quer abrir mão de cultivá-la, de tê-la no nosso cultivo. Mas ela realmente exige aí cuidados especiais. Cuidados na rega. O sol da manhã. E pra não perder a espécie dela a gente realmente tem esse cuidado de uma vez por mês. Aplicar nela um inseticida, um fungicida. E a gente prefere aí os naturais. Temos uma metálica aqui que está perfeitinha. Que é essa daqui. Essa daqui também ela já foi bem atacada. Cuidando dela aí com a cauda da folha de mamona. Ela se recuperou. Hoje está lindona aqui no cultivo. Mas voltando lá pra outra. Que é filha dessa daqui. Essa daqui ela está com probleminha. Que ela está cheia de mancha. Eu não sei se é uma mutação. Eu não sei se é um fungo. Ela está bem. Ela está saudável. A gente percebe que ela está brotando. Ela está nascendo novas folhas. Ela está até com muda. Está com a mudinha no caule dela. Porém, ela anda meio esquisitinha. Então, eu prefiro prevenir jogando a cauda. E hoje eu vou jogar nela também. Aqui do lado tem a segunda do vídeo de hoje. Que é essa daqui. Que é a Capitela Campfire. Uma suculenta muito bonita. Qualquer arranjo que coloca ela. Ela dá uma destacada no arranjo. Tanto verde quanto colorida. Ela é sempre muito bonita. Mas ela também é bem perseguida por fungos. E agora, neste momento. Ela está com o fungo oídio. Que é aquele fungo que parece um mofo. Durante o vídeo de hoje. Eu vou dar um banho nela aqui. Com a cauda de folha de mamona. Alho, canela. Pra poder matar. E eliminar um pouco desse fungo. Que está tomando conta dela aqui. Resolvi gravar. Pra mostrar pra você. Pra você entender. Que aqui a gente tem aí. Os mesmos problemas no cultivo. Quanto você. E usando esse produto. Com certeza ajuda bastante. Aproximando aqui. Olha pra você ver. Como que essa muda aqui. Ela está totalmente tomada pelo fungo. Olha o mofo. Tá vendo? Aquele mofo branco. Então aqui. Depois eu vou dar um banho nela. Com a cauda que eu já deixei preparada aqui. E daqui a pouquinho eu vou compartilhar pra você. Como que a gente prepara. Como a gente faz. E como a gente aplica. Aqui do lado dela também. Tem essa daqui. Que é a terceira do vídeo de hoje. Que é a Dust Rose. A Dust Rose. Embora seja uma suculenta bem grande. Ela fica gigante aqui no nosso cultivo. Agora mesmo ela está gigante. Mas ela também é bem atacada por coxonilhas. Antes mesmo de começar aqui a gravação. Eu já dei um jato nela aqui. Com a cauda da mamona. Da folha da mamona. Pra poder já matar as coxonilhas. Alguns eu deixei pra compartilhar com você. Aqui no vídeo. Mas outras eu já tirei. Essa daqui mesmo. Eu não tirei pra mostrar pra você. Que é a quarta do vídeo de hoje. Que é a Pinch Pride. É uma suculenta muito tranquila de cultivar. Muito boa de cultivar. Brota muito. Dá muitas mudas. Porém. Pelo fato dela dar muita muda. As mudinhas são comprometidas no começo. Pelo ataque das coxonilhas. Eu vou virar o vaso aqui. Porque deste lado aqui ela está perfeitona. Mas do outro lado. Dá pra mostrar pra você a questão do ataque das coxonilhas. Essa parte aqui da frente está tudo bem. Porque elas estão tomando sol. Então não tem nenhuma atacada não. Mas eu vou virar essa bacia. Pra mostrar pra você do outro lado. Como que está a situação. Que por enquanto não toma tanto sol. Aqui do outro lado. É a parte onde começa. Sair as mudas. Por debaixo da muda maior. Então aqui quase não toma sol. Porque ela está virada pro outro lado. Então por enquanto não está tomando sol. E olha a situação. As mudinhas já vão saindo. Como elas são fraquinhas ainda. Então as coxonilhas aproveitam este momento. Pra poder querer devorar a planta. Então é por isso que tem que ficar muito atento a essas suculentas. Que dão muitas mudas. É muito bom. A gente gosta bastante de ter muitas mudas. O vaso cheio. Floreira cheia. Porém tem que ter essa atenção especial. Porque essas mudinhas. Elas chamam muita atenção. Das coxonilhas. Porque a coxonilha sabe. Que elas são fraquinhas por enquanto. Então é mais fácil de atacar. Mas como eu já sei deste detalhe. Estou querendo compartilhar com você por isso. Eu já sei. Então eu vou tomar providência hoje aqui. E limpar essas coxonilhas todas. E aqui ao lado está de número 5 do vídeo de hoje. Que é o Best Bynes. O Best Bynes também é uma suculenta bem lindona. Mas tem que tomar muito cuidado com a questão da rega. Não deixar ela em períodos de chuva. Muito exposta por muitos dias. Porque ela também é mestre para fungar o caule. Quando você assusta. As folhas já estão todas despencando. Então uma atenção especial em relação a rega. E também aplicar nela um inseticida. E um fujicida uma vez por mês. Pelo menos. Para poder garantir a saúde dela. Agora no momento ela está bem saudável. Porque eu tenho feito uma vez por mês esse procedimento. Então ela está bem. Está bonitona. Mas deixo para você a dica. Se você tiver dela no cultivo. A outra é a perle. Vou deixar como a de número 6 do vídeo de hoje. A perle também. Ela é bem perseguida por fungos. Por coxonilhas também. Aqui também eu aplico essa cauda. Que eu preparo uma vez por mês nela também. Procuro deixar ela em local que toma só o sol da manhã. E evito aí o máximo de umidade nela. Rego. Porém não deixo ela úmida por muito tempo. Água parada no vaso dela por muito tempo. E aqui perto dela tem essa aqui de número 7. Que é a Fred Yves. Embora seja uma planta que dá muita muda. Brota muito. Realmente. É muito tranquilo o cultivo dela. Mas ela também é bem perseguida por coxonilhas. Embora para nós ela seja tranquila de cuidar. É fácil cuidar dela. Ela multiplica muito. Mas eu aplico nela aqui uma vez por mês também. Algum tipo de fungicida, inseticida. Para evitar que ela seja mais atacada. E mais perseguida do que ela já é. Porque realmente. Vira e mexe. Tem uma coxonilha nela aqui. E a gente percebe. Porque ela vai entortando as folhas. Essa daqui mesmo estava com algumas esses dias. Eu apliquei nela aqui essa cauda. Ela deu uma melhorada boa. Mas mesmo assim. Dá para você perceber algumas folhas já retorcidas. Porque a coxonilha vai tirando a saúde da planta. Ela vai ficando mais fraca. Mais debilitada. E ela começa a entortar. A ficar com as folhas mais tortas. E a suculenta de número 8. Que é bem atacada por pulgões. É o senécio verde e senécio azul. Se você não perceber a tempo. Ele vai tirando toda a saúde dessa planta. Ela para de desenvolver. Começa a ficar com as folhas retorcidas também. Dá prazo de você tomar aí alguma atitude. Porém precisa tomar essa atitude. Senão. Eles tiram a energia dela toda. E ela acaba morrendo. Hoje eu não tenho mais esse problema com ela. Posso dar zoom aqui nela. E mostrar ela para você. Que elas estão todas limpinhas. Mas eu quis deixar no vídeo de hoje. Para você ver que se você tiver ela aí no seu cultivo. Ou quiser ter. Já começa a cultivá-la. Tomando alguns cuidados. Porque ela é bem atacada por pulgões. Principalmente. Se não deixar ela tomar a quantidade de sol que ela precisa. Essa daqui. Ela fica bonita. Fica resistente. Quanto mais sol ela toma. Mais bonita ela fica. E mais ela desenvolve. Aqui no nosso cultivo. Ela toma para mais de 6, 7 horas de sol. Durante o dia. A rega dela é feita aí. Duas vezes por semana. Em períodos mais quentes. Pode regar até um pouco mais. E a suculenta de número 9. Que é bem atacada por coxonilhas e pulgões. É essa daqui. Que é a Angel. A Angel. Ela vai crescendo. Liberando mudinhas entre as folhas. Através do caule aqui. Só que enquanto essas mudinhas estão bem pequenininhas. Que elas estão pegando força para crescer. As coxonilhas e pulgões. Aparecem. E tentam de toda forma tirar a força dessa planta. Então se você tem ela no cultivo. Observa um pouco mais. Porque essa realmente é perseguida. Olha aqui a coxonilha. E eu deixei para você ver. Que realmente ela é bem perseguida. E são as mudinhas pequenininhas. À medida que a muda cresce. E ganha força. Ela sobrevive. Ela resiste um pouco melhor. Ao ataque. Mas enquanto está a mudinha pequenininha assim. Elas são realmente perseguidas. Olha aqui essa daqui. Está bem pequenininha. E olha aqui. No miolinho dela. A quantidade de coxonilhas. E pulgões. As maiores já não tem tanto. As pequenininhas é que são bem atacadas. Então. Hoje ela vai tomar um belo banho aqui da cauda. De folha de mamona. Com alho. E canela em pó. E eu vou resolver esse problema dela hoje ainda. Quando eu começo a perceber. Que elas estão bem atacadas assim. Por coxonilhas e pulgões. Eu começo a colocar ela no local. Onde ela toma mais horas de sol ainda. Porque isso também ajuda a proteger. Um pouco mais a planta. Porque normalmente coxonilhas e pulgões. Eles odeiam ficar expostos ao sol por muito tempo. Então já vou mudar ela de local. Para tomar mais sol. E a de número 10. Que também é bem atacada por coxonilhas. Aqui no nosso cultivo. É essa daqui. Que é a ranaicada. Eu tenho outras aqui no cultivo. Que estão muito bem. Bem lindonas. Daqui a pouquinho eu mostro para você. Mas essa daqui. Eu percebi esses dias. Que embora. Ela esteja saindo a arte floral já. Mas ela está bem atacada também. Por coxonilha. Eu acredito que seja principalmente por causa da arte floral. Porque a arte floral. Para quem está começando no cultivo. É muito interessante. É muito bonito. É muito bacana. Mas à medida que ela vai crescendo. Do nada também surge aí as coxonilhas. A gente não consegue explicar como aparece. De onde aparece. Mas aparece. Essa daqui também estava bem infestada. Há poucos dias atrás. Mas eu consegui recuperar ela. Está bonitona aqui. Liberando a arte floral. Coloração muito bonita. E a suculenta número 11. Que também é bem perseguida por praga. No caso aqui é por fungo. É a orelha de elefante. Então tem que tomar muito cuidado com a questão de rega. Não deixar ela encharcada por muito tempo. Porque se ela ficar encharcada. Com certeza. Ela dá apodrecimento de caule. Se você não perceber a tempo. Perde a planta toda. E a suculenta de número 12. Que a gente tem que tomar um pouco mais cuidado com ela também. É a Debbie. A Debbie também. Ela não suporta muito encharcamento. E não suporta ser cultivada em local. Que toma aí menos de 3, 4 horas de sol. Então se você tem ela no cultivo. Começa a colocar ela no local. Onde ela toma para mais de 3, 4 horas de sol. E muito cuidado com a questão do encharcamento. Porque senão ela também dá apodrecimento de caule. E começa a cair as folhas todas. E agora que eu apresentei para você as 12 suculentas. Que são mais atacadas por fungos. Cochonilhas, pulgões aqui no nosso cultivo. Eu vou mostrar para você como que a gente prepara a calda da folha de mamona com alho e canela em pó. Eu vou lá recolher algumas folhas da mamona. E vou levar você comigo. Aí pessoal. Aqui é o local onde eu passo fazendo caminhada. E aqui em volta desse rio tem bastante pés de mamonas. Aí normalmente eu venho aqui. Já venho com algumas sacolas. Alguns sacos plásticos. Para levar também a própria mamona. Porque além da folha. Que eu uso uma vez por mês. Eu pego aqui também as mamonas. Que são aqui os cachos da mamona. Isso aqui tudo eu recolho e levo também. Hoje eu vou levar algumas folhas. Para poder fazer a calda. Para poder preparar para você. Resolvi gravar aqui para você ver o que é a mamona. Para você que ainda não conhece. Talvez você tenha aí. E não sabe que é tão bom. A folha pode ser usada como inseticida. E fungicida natural. E essa calda é muito fácil de fazer. É só colocar no liquidificador. Dois dentes de alho com a casca e tudo. Uma colher de canela moída. Pode pegar uma colher de sopa bem cheia. E colocar no liquidificador também. Como eu vou preparar dois litros dessa vez. Então eu vou preparar uma folha para cada litro. Só pegar a folha inteira. Colocar ela inteira no liquidificador. Este liquidificador aqui a gente usa ele para jardinagem mesmo. Então eu vou colocar aqui a folha inteira. Porque ele mesmo vai triturar. Essas folhas depois que bater. Ao chegar com as folhas da rua. É só dar uma lavada nela. Para tirar a poeira mesmo. E pode colocar inteira. Igual eu estou colocando aqui. Se você for fazer no liquidificador. Tem pessoas que fazem a maceração. Que é colocando ela no balde. E batendo ela com um pedaço de pau. Mas eu prefiro assim. Que eu acho que ela fica mais forte. E solta aí os nutrientes com mais facilidade e rapidez. Aqui agora é só tampar o liquidificador. E colocar para bater por uns dois minutos. Aí depois de dois minutos pode retirar essa calda. Aqui normalmente eu coloco ela em uma vasilha. Que tem tampa. Porque é importante ter a tampa. Para poder deixar isso aqui de um dia para o outro. Para poder ficar mais forte ainda. O preparo. Para ficar melhor essa calda ainda. O que eu vou fazer? Eu vou tampar aqui. Essa vasilha. Esse pote. Vou colocar debaixo de uma pia. Num local escuro. De um dia para o outro. E amanhã. Eu volto para continuar a gravação para você. E aviso o pessoal da sua casa. Que é um produto tóxico. Para ninguém mexer. E aqui pessoal. Vinte e quatro horas depois. Mais ou menos. Já está prontinho aqui. Eu vou pegar essa calda. Do jeito que ela está agora. Eu vou passar ela num pano. Coar ela. Você pode fazer o mesmo na sua casa. Porque isso aqui vai para um borrifador. Então é necessário coar. Para não entupir o borrifador. Eu vou trazer ela já coada. Nessa garrafinha do lado aqui. Que eu vou ter que misturar ainda. Em mais um litro d'água. Aqui pessoal. Já coei. Já coloquei na garrafinha. Porque essa garrafinha aqui. De um litro do preparo. Como são duas folhas. Que foram batidas. Eu vou despejar então. Este um litro do preparo. Em mais um litro d'água. Que já está aqui no borrifador. Porque eu quero. Essa medida dessa vez. Sendo assim então. Uma folha. Para cada litro d'água. É a medida exata. Está aí. É uma medida boa. Tanto para proteger a planta. Quanto para levar para ela. Os nutrientes que ela precisa. Para se proteger. Das pragas. E lembrando aí. Que a mamona. A folha da mamona. Ela é tóxica. É por isso que ela serve de inseticida. E de fungicida. Então você também deve tomar um cuidado. Para você e para a sua família. Para não ingerir isso aqui. De forma nenhuma. Toda vez que você usar. Lavar bem as mãos. Se você tiver alguma alergia. Coloca óculos. Coloca luva. Para se proteger. Não precisa ter medo. Porque não é tão agressivo. Mas é bom você se prevenir. Se você tiver alguma alergia. Já em relação às plantas. Não faz mal nenhum para a planta. Não vai danificar a sua planta. Não vai matar a sua planta. Só vai fazer bem. Porque a folha da mamona. Ela tem um leve teor também. De fertilizante. E a toxina que tem nela. Vai fazer mal. Para a praga. Que já está na planta. Para o fungo. Que já está na planta. Para o pulgão. Que já está na planta. Mas para a planta em si. Ela não vai fazer mal nenhum. Ela só vai curar. A sua planta. Em relação às plantas. O cuidado que você precisa ter. É não fazer isso aqui. Embaixo de sol quente. Fazer isso aqui. Sempre ao finalzinho do dia. Aqui mesmo agora. Já são quase 5 horas. O sol já passou por este local. Então eu tenho certeza. Que aqui não bate mais. Nenhuma incidência de sol hoje. Eu normalmente. Aplico na planta toda. Em cima. Embaixo. No caule. No substrato. Mas se você for começar agora. E ficar com um pouco de medo. Procure então. Não acertar só o local. Mais afetado pela praga. Porque normalmente. As pragas. Elas ficam mais. Entre as folhas. E o caule. E você pode colocar no substrato também. Porque tem algumas moscas. Que pousam no substrato. Para comer o substrato. Ela comendo ele. Com essa toxina. Ali mesmo. Ela morre. E o bom de usar. Essa cauda. Com os 3 produtos. Que os 3 produtos. Eles vão tratar. Sua planta ferida. E machucada. E pela praga. E os 3 produtos. São considerados. Inseticidas. Bactericidas. Enraizadores. E cicatrizantes. Então eles vão ajudar. A cicatrizar. A sua planta ferida. Se ficou alguma dúvida. Deixa nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer. Em tirar a sua dúvida. Se você não for inscrito no canal. E se você gostou. Eu vou te pedir. Que se inscreva. Ative o sininho de notificação. Deixe um joinha. Que aí o YouTube. Vai entender. Que você gostou. E manda todo vídeo novo. Que eu postar por aqui. Combinado? Então tá bom então. Pra você que ficou até o final do vídeo. Agradeça a sua companhia. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.